Está na hora de informar ao público sobre a presença de OVNIs no planeta Terra. Você já considerou a possibilidade de vida além do nosso planeta azul? Então, segure seus capacetes espaciais, porque estamos prestes a desvendar 15 evidências alienígenas que provam que não estamos sozinhos. De avistamentos intrigantes a fenômenos inexplicáveis, esses fatos farão você questionar a ideia de que somos os únicos na vizinhança galáctica. E se isso não for suficiente para aguçar sua imaginação, fique ligado para uma revelação de cair o queixo. Um novo corpo alienígena apresentado ao Congresso acabou de chocar o mundo. Vamos embarcar juntos nesta jornada extraterrestre e explorar os sinais fascinantes que sugerem que talvez não estejamos tão sós quanto pensamos. Número 15. Humanoide. Entrando em um quarto. Em 2006, David, de Pensacola, Flórida, teve um encontro peculiar enquanto dormia. Isso foi capturado por uma câmera de vigilância acima de sua cama e compartilhada no canal do YouTube History. A filmagem assustadora revelou uma luz amarela misteriosa emanando da porta do quarto de David. Posteriormente, uma figura humanoide e esguia surgiu, espiando por trás da porta aberta, com pernas finas, atravessando lentamente a entrada. Exibida no programa de televisão The Proof is Out There, do History, uma filmagem que levanta questões sobre a natureza extraterrestre da figura. O jornalista Alexis Brooks, em uma entrevista para o episódio, comentou sobre a raridade de indivíduos terem apenas uma experiência desse tipo, muitas vezes ligando tais encontros à infância. A figura enigmática provocou investigação, com muitos especulando sobre teorias de economias cinzentas. Alienígenas cinzentas têm sido um tema recorrente em abduções e avistamentos sobrenaturais, com um dos casos mais famosos, datando dos anos 1960, envolvendo Betty e Barney Hill, em New Hampshire. O encontro deles, marcado por uma luz estranha, seguindo seu carro e uma subsequente perda de memória, tornou-se um dos primeiros relatos amplamente divulgados de abdução ocorrido nos Estados Unidos, conhecido como a abdução de Hill, ou o incidente Zeta Reticuli. À medida que a filmagem de CCTV do encontro de David circulava, ela adicionava outra camada ao diálogo contínuo sobre preferências extraterrestres. Embora a verdadeira natureza da figura humanoide permaneça não confirmada, o incidente ecoa uma história mais ampla de encontros misteriosos que continuam a cativar a imaginação e a discussão alimentar sobre o desconhecido. Número 14. O Mistério de Dobby No tranquilo bairro de Colorado Springs, uma mãe chamada Vivian Gomes encontrou-se no centro de um mistério peculiar que logo capturaria a imaginação da internet. Tudo começou quando as câmeras de vigilância de sua casa registraram uma figura bizarra brincando em sua entrada durante a noite. Para a surpresa de Vivian, a criatura tinha uma notável semelhança com Dobby, o adorável elfo doméstico dos filmes de Harry Potter. Ansiosa para compartilhar sua perplexidade, Gomes carregou a filmagem no Facebook, descrevendo a dança caprichosa da criatura em frente ao seu carro. A legenda revelava sua confusão inicial, com sombras caminhando desde sua porta da frente, seguidas pela figura misteriosa. Ela perguntou se outras pessoas tinham testemunhado ocorrências semelhantes em suas câmeras, adicionando uma camada de mais intriga ao enigma em desenvolvimento. À medida que o vídeo circulava, a internet explodiu em especulações. Opiniões de especialistas rapidamente surgiram, afirmando que a filmagem não havia passado por nenhuma manipulação digital. Essa declaração aumentou o mistério, enquanto os espectadores lidavam com a autenticidade do visitante parecido com um elfo. Detetives da internet se juntaram à investigação, apresentando suas próprias teorias. Uma sugestão predominante propôs que a criatura não era mágica, mas sim uma criança magra usando chinelos com calças na cabeça. Essa teoria ganhou força, especialmente após uma entrevista com Vivian Gomes, onde ela revelou o amor de seu filho Bob por brincadeiras e danças. No entanto, ela descartou a possibilidade de que pudesse ser ele, enfatizando as preocupações de segurança de permitir uma criança sair sozinha à noite. O drama em desenvolvimento tomou um rumo inesperado quando usuários do Twitter notaram detalhes intrigantes no vídeo. Alguns observadores atentos apontaram a presença de duas sombras em um ponto, acendendo discussões sobre a possibilidade de uma pegadinha elaborada envolvendo um fantoche parecido com um elfo. Outra teoria surgiu propondo que a figura peculiar foi sobreposta na filmagem através de truques habilidosos de câmera, adicionando camadas à narrativa já complexa. Em meio às teorias e debates, uma onda de nostalgia e emoção varreu a comunidade online. Fãs de Harry Potter, ainda lamentando o trágico destino de Dobby no sexto filme, Relíquias da Morte, encontraram conforto e excitação na perspectiva do possível retorno do elfo. Mensagens inundaram as plataformas de mídia social, com um usuário do Facebook expressando Dobby veio para garantir que você esteja seguro. A resposta da internet refletiu uma mistura de humor, curiosidade e genuíno deslumbramento. Alguns usuários humoristicamente declararam sua decisão de evitar sair à noite, enquanto outros abraçaram a ideia fantástica de um personagem fictício querido se manifestando no mundo real. Enquanto o mistério de Dobby continuava a cativar o reino digital, ecos do pedido de desculpas de Joanne Rowling no Twitter em 2018 ressurgiram. A autora havia expressado remorso pela morte do elfo livre, sublinhando a conexão emocional duradoura que os fãs têm com o personagem. No final, a história da criatura misteriosa parecida com um elfo em Colorado Springs tornou-se um conto de fadas moderno, entrelaçando elementos de fantasia, humor e especulação comunitária. A entrada comum de Vivian Gomes transformou-se em um reino mágico, ainda que por um momento deixando a internet encantada com a possibilidade caprichosa de um encontro na vida real com uma criatura diretamente do mundo bruxo. Número 13. Pinturas rupestres, alienígenas. Imagine se comparar com pinturas rupestres de 10 mil anos que retratam objetos voadores não específicos. A descoberta das pinturas rupestres de 10 mil anos em Ciscar, que representam objetos voadores e objetos voadores não específicos, despertou interesse e uma busca por compreensão. O Departamento de Arqueologia e Cultura do estado de Chattisgar planeja colaborar com a NASA e a ISO para pesquisas adicionais sobre essas antigas obras de arte descobertas na região de Chama. O arqueólogo J. Bagate observa a semelhança entre os retratados e aqueles apresentados em filmes de Hollywood e Bollywood. As pinturas, localizadas a cerca de 130 quilômetros de Ruhr, mostram figuras de objetos que parecem armas, com traços faciais indistintos. Algumas figuras são mostradas vestidas ou que parecem ser trajetórias espaciais. As conversas locais entre os moradores variam, com alguns adorando as pinturas, enquanto outros relatam histórias ancestrais de pessoas roela descendo do céu e de objetos voadores em forma de disco, abduzindo moradores. Apesar da natureza especulativa dessas representações, Bagate enfatiza a necessidade de pesquisas extensivas para explorar os humanos pré-históricos, tiveram encontros com seres de outros planetas ou essas imagens surgiram de esforços imaginativos. O arqueólogo também destaca a coincidência dessas imagens antigas, unidas por uma semelhança com objetos voadores não identificados, retratados em filmes contemporâneos de espécies. Uma consulta a outros arqueólogos ajudará a verificar e compreender esses achados intrigantes. Número 12. Nave em forma de pirâmide. No tranquilo burburinho da internet, onde tendências vêm e vão como sugestões aos passageiros, uma história peculiar emergiu. Vídeos de objetos voadores não específicos, incluindo uma nave cativante em forma de pirâmide. Não era uma história de anos passados, mas uma ressurreição de eventos que ocorreram em 2019. Naquela época, o pessoal da Marinha capturou filmagens dessas entidades aéreas enigmáticas, e as imagens ressurgiram recentemente. O Departamento de Defesa, normalmente reticente sobre tais assuntos, confirmou a ocorrência dos vídeos. Um objeto piscante em forma de pirâmide, um dirigível metálico, uma esfera misteriosa e um objeto parecido com uma bolota eram os protagonistas deste espetáculo celestial. A porta-voz do Pentágono, Sue Golf, divulgou que essas visões fizeram parte de seus exames contínuos sobre as características. No entanto, a intriga se estendeu além das próprias imagens. Reconhecendo a importância das observações, o Pentágono distribuiu a força-tarefa de fenômenos aéreos não identificados em agosto. Este grupo de pesquisadores estava explorando os mistérios dos céus, buscando desvendar os segredos por trás desses encontros aéreos não convencionais. A antecipação em torno dessas revelações de objetos voadores não identificadas não era apenas uma repetição de notícias antigas. Era parte de uma narrativa maior. Os vídeos vazados, outros adornados nas profundezas da internet, encontraram uma nova vida em plataformas online como Extraordinary Beliefs e Mystery Wire, revitalizando espetáculos visuais e dando essa nova vida a uma história que havia momentaneamente desaparecida da consciência pública. Enquanto o mundo se preparava para um relatório detalhado do governo em 1º de junho, ecos de encontros passados com objetos voadores não identificados reverberaram. Relatórios de 2019 detalhando aeronaves não autorizadas e não identificadas, infiltrando o espaço aéreo controlado pelos militares, foram os apresentados para este interesse renovado. O ex-diretor de inteligência John Ratcliffe, uma voz do passado, sugeriu um tesouro de avistamentos não divulgados, indicando uma dança cósmica acontecendo acima de nós, invisível para muitos. O aumento nos avistamentos de objetos voadores não identificados, coincidindo com a turbulência global da pandemia de Covid-19, sugere uma conexão entre nossas lutas terrestres e as observações celestiais. Mais de 7.200 incidentes, mil a mais que no ano anterior, pintaram um quadro de um mundo olhando para o céu em busca de respostas. No entanto, isso não era meramente uma reprodução de contos antigos, era uma continuação, uma saga evoluindo além dos limites de um momento singular em 2019. A nave em forma de pirâmide e seus companheiros não eram relíquias do passado, mas capítulos misteriosos em uma narrativa contínua. A NASA também entrou em cena, fazendo um estudo independente com promessas de um relatório abrangente até meados de 2023. O Pentágono, apoiando a necessidade de desvendar o desconhecido, iniciou um novo esforço para detectar, identificar e detectar objetos voadores não identificados no espaço aéreo dos Estados Unidos. Nesta saga em evolução, a nave, em forma de pirâmide, tornou-se mais do que um espetáculo visual, tornou-se um símbolo da busca incessante da humanidade por respostas, ultrapassando os limites do tempo e das expectativas. Número 11. Esferas metálicas. Voadores. Em uma recente reviravolta que deixou tanto a NASA quanto o Pentágono em alerta, esferas metálicas voadoras foram avistadas cruzando os céus em todo o mundo, desencadeando uma onda de perplexidade e intriga. Esses objetos misteriosos, agora classificados como especificações anômalas não identificadas, foram planejados em um painel independente da NASA, dedicado ao estudo de objetos voadores não identificados. Segundo Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, essas esferas metálicas, variando de 1 a 4 metros de diâmetro, são o tipo mais comum de ocorrência anômalo não identificado relatado globalmente. Apesar de sua prevalência, elas não representam uma ameaça aparente à segurança aérea, mas exibem manobras intrigantes. As esferas, observadas em altitudes entre 10 mil e 30 mil pés, vêm em várias cores, como branco, prata ou translúcido. Contrariando as expectativas, elas não possuem combustão térmica, apresentando uma propulsão não convencional. No entanto, o painel enfatizou que esses avistamentos não são evidência de vida extraterrestre, desbancando teorias online. Kirkpatrick destacou o desafio de explicar conclusivamente os detalhes anômalos, não identificados devido à falta de dados e ao estigma em torno dos relatórios de objetos voadores não identificados. O Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios recebe de 50 a 100 relatórios de especificações anômalos não identificados mensalmente, com apenas uma pequena porcentagem desafiando explicações lógicas. Em um caso, esferas de alta velocidade bloqueadas no oeste dos Estados Unidos foram identificadas posteriormente como aeronaves comerciais distantes. Apesar dos avanços, resolver a natureza dessas esferas metálicas requer melhores dados, e o painel pediu que os pesquisadores não fossem sedimentados. Número 10 – A Criatura da Carolina do Norte No meio das Outer Banks da Carolina do Norte, um espetáculo cativante acendeu fervorosas discussões, colocando entusiastas de objetos voadores não identificados contra mentes céticas em um debate fascinante. O incidente, capturado por William Guy em um vídeo de 31 segundos, mostra 14 esferas luminosas pairando sobre a água. Guy, um trabalhador de Indiana, reparando danos causados pelo furacão Dorian na ilha de Okrakow, postou a filmagem no YouTube, rotulando-a como um avistamento real de OVNI. O vídeo, filmado em uma travessia de balsa no Pamlico Sound, gerou especulações sobre atividade extraterrestre ou um exercício militar secreto. Comentários no YouTube estão divididos, com alguns sugerindo que as luzes podem ser sinalizadores militares, dada a proximidade de instalações militares como Camp Lejean e Fort Bragg, no leste da Carolina do Norte. O tom cético é ecoado por Derek Chenal, um ex-fuzileiro naval que afirma estar familiarizado com o lançamento de sinalizadores para exercícios militares. No entanto, Guy permanece inconformado, observando que os moradores locais, embora sugerindo sinalizadores, admitem que o avistamento é diferente de qualquer coisa que já tenham visto antes. A Carolina do Norte tem um histórico de relatos de objetos voadores não identificados. E este incidente acrescenta a intriga. A proximidade das bases militares adiciona uma camada de ambiguidade, borrando a linha entre objetos voadores não identificados e possíveis atividades militares. À medida que o debate continua, as luzes nas Outer Banks servem como mais um capítulo enigmático na reputação do Estado como um dos lugares mais ativos do país para avistamentos de objetos voadores não identificados. Número 9. O brilho de Glasgow Um casal em Glasgow, Escócia, teve uma experiência em comum que se tornou um assunto em alta. Eles afirmam ter testemunhado um misterioso objeto voador não identificado no céu. Lindsay Curry descreveu o objeto como voando de noroeste para sudoeste. E a filmagem do incidente se tornou viral, deixando muitos perplexos. Este avistamento se soma a uma série de recentes incidentes de objetos voadores não identificados globalmente. Nos Estados Unidos, uma mulher chamada Ayanna gravou um estranho objeto preto com características semelhantes a um osso em forma de forquilha pairando acima de Chicago. A filmagem compartilhada entre observadores de objetos voadores não identificados gerou mais perguntas do que respostas. Embora alguns possam desconsiderar essas alegações, o fascínio pelo desconhecido e a possibilidade de vida extraterrestre continuam a capturar o interesse humano. Esses incidentes rapidamente se tornam tema nas redes sociais, com discussões e debates se ascendendo em várias plataformas. Na era do compartilhamento instantâneo de informações, tais ocorrências ganham atenção rapidamente, despertando curiosidade e, às vezes, ceticismo. O fascínio pelo inexplicável persiste, alimentado por nossa imaginação coletiva e pela facilidade com que esses momentos podem ser capturados e compartilhados. O avistamento do objeto voador, não identificado em Glasgow, é apenas mais um capítulo na saga contínua de fenômenos misteriosos que cativam nossa atenção e nos fazem questionar os limites do que conhecemos. Número 8. Sinais de rádio misteriosos. À medida que os astrônomos desvendam o mistério dos rajadas rápidas de rádio, a possibilidade de vida alienígena entra na conversa. Poderia este sinal de rádio recorde ser uma anomalia cósmica ou poderia ser um sinal de algo mais extraordinário? A recente descoberta de uma rajada rápida de rádio, originada de uma galáxia distante a 8 bilhões de anos-luz, deixou os astrofísicos intrigados. A enorme potência da rajada, emitindo tanta energia em menos de um milissegundo quanto o Sol faz em 30 anos, levanta questões sobre sua origem. Alguns cientistas sugerem que esses sinais enigmáticos poderiam ser gerados por magnetares, estrelas mortas extremamente magnéticas. No entanto, a especulação de um professor da Universidade de Harvard sobre as rajadas rápidas de rádio serem sinais de vida alienígena adiciona um toque cativante à narrativa. A incerteza em torno da causa das rajadas rápidas de rádio mantém a porta aberta para possibilidades extraterrestres. Enquanto os pesquisadores trabalham para decifrar os segredos das rajadas rápidas de rádio, eles também esperam utilizá-las como ferramentas para entender a composição do universo. Com apenas 5% do universo composto de matéria visível e o restante consistindo de matéria escura e energia escura, as rajadas rápidas de rádio podem ajudar a revelar a teia cósmica oculta. Essas rajadas, imbuídas da assinatura do gás que atravessam, podem conter a chave para medir o peso total do universo. A descoberta de materiais extras encontrados pela rajada rápida de rádio, recorde em sua jornada cósmica, adiciona outra camada à intriga. Embora os cientistas reconheçam a necessidade de mais observações, telescópios de rádio avançados no horizonte oferecem esperança para desvendar os mistérios do universo. Nesta dança entre a ciência e o desconhecido, a possibilidade de encontrar sinais de civilizações distantes adiciona uma dimensão emocionante à nossa exploração do cosmos. Enquanto mergulhamos na vasta extensão do universo, a pergunta permanece. Poderiam esses sinais hipnotizantes ser sussurros cósmicos ou, talvez, mensagens do grande desconhecido? Número 7. Objetos voadores não identificados. Uma aura brilhante sobre Nova York tornou-se notícia quando o New York Times publicou uma reportagem de primeira página sobre objetos voadores não identificados, desafiando os limites da realidade em 2017. O artigo, uma nota lateral à matéria de 17 de dezembro, relatou o encontro misterioso de pilotos da Marinha ao sul da Califórnia. Suas descrições pintaram um quadro surreal, aceleração nunca antes vista, um fenômeno aéreo de origem desconhecida. Essa revelação não foi totalmente inesperada em um ano em que a realidade parecia distorcida. A história principal abordou um programa do Pentágono já desativado, defendido por Harry Reid, investigando a existência de objetos voadores não identificados. O que antes era um tópico marginal invadiu o mainstream, uma mudança que vinha se construindo nos últimos dois anos. A divulgação veio em meio a um clima onde até o escritório oval abrigava alguém de cabelo laranja. Dias depois, um piloto da Marinha compartilhou sua experiência detalhada na CNN, enfatizando o desafio de duvidar do que foi testemunhado. Luiz Elizondo, um ex-oficial de inteligência que expôs o programa, apareceu no horário nobre da CNN, afirmando que há evidências muito convincentes de que talvez não estejamos sozinhos. Ralph Blumenthal, um dos autores da história do Times, falou no MSNBC sobre materiais armazenados desses objetos em uma instalação em Las Vegas, que cientistas de materiais estavam estudando, descrevendo-os como algum tipo de composto que não reconhecem. Em um ano marcado pela distorção das realidades, as revelações sobre objetos voadores não identificados borraram as linhas entre ceticismo e crença, empurrando o tópico para o discurso mainstream e provocando uma consideração séria sobre possibilidades extraterrestres. Número 6. Seres biológicos não humanos. Biológicos não humanos foram encontrados e, em uma audiência no Congresso sobre objetos voadores não identificados, três veteranos militares tomaram o centro do palco, compartilhando relatos surpreendentes e levantando preocupações cruciais. Um ex-oficial de inteligência da Força Aérea revelou um programa governamental clandestino que se estende por décadas, dedicado à engenharia reversa de objetos voadores não identificados recuperados. Surpreendentemente, ele afirmou a recuperação de biológicos não humanos de supostos locais de queda. O foco, no entanto, mudou para a melhoria dos processos de relato de fenômenos aéreos não identificados. Foram feitos apelos para desestigmatizar os aviadores que relatam avistamentos de fenômenos aéreos não identificados e garantir a supervisão dos programas governamentais que os investigam. O Major David Grush, um denunciante da Força-Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados do Pentágono, afirmou ter conhecimento de locais precisos de fenômenos aéreos não identificados em posse dos Estados Unidos. Em meio ao crescente interesse público, agências federais e militares compartilharam informações sobre encontros inexplicáveis com aeronaves. No entanto, o Departamento de Defesa refutou as alegações de possuir ou fazer engenharia reversa de materiais extraterrestres. Grush, citando mais de 40 testemunhas, afirmou que matéria biológica não humana havia sido recuperada de fenômenos aéreos não identificados. A audiência incluiu o testemunho do piloto de caça da marinha Ryan Graves e do comandante David Fravor. Graves relatou ter encontrado um fenômeno aéreo não identificado estacionário ao largo de Virginia Beach em 2014, descrevendo manobras além da compreensão tecnológica atual. Fravor detalhou um encontro de 2004 com um fenômeno aéreo não identificado em forma de tic-tac na costa de San Diego, exibindo tecnologia muito superior às capacidades existentes. Suspiros preencheram a sala de transbordamento, enquanto as testemunhas discutiam biológicos não humanos e retaliações pessoais. A audiência, motivada por preocupações de segurança nacional, visava encorajar relatos transparentes e eliminar o estigma em torno dos encontros com fenômenos aéreos não identificados. As testemunhas pediram um sistema de relato centralizado, enfatizando as potenciais ameaças que os fenômenos aéreos não identificados representavam para aeronaves militares e civis. À medida que o público absorve esses relatos extraordinários, o impulso por transparência e compreensão continua, marcando um momento histórico na exploração de fenômenos aéreos não identificados. Número 5. Luzes estranhas sobre Houston. Na noite de um domingo misterioso no Texas, os residentes foram presenteados com uma exibição de luzes que parecia de outro mundo, provocando especulações sobre objetos voadores não identificados. As redes sociais fervilharam com imagens e vídeos, capturando estranhas orbes voadoras cruzando o céu do estado da estrela solitária. Demi Mola, em Elza, Texas, compartilhou fotos cativantes de um anel brilhante com uma esfera de luz abaixo, provocando curiosidade em Houston. O usuário do TikTok, Junction HTX, testemunhou as luzes e postou um clipe que chamaram de fenômeno aéreo não identificado, sugerindo a abertura de um portal no céu. Outro usuário de Austin compartilhou um vídeo de uma luz criando um anel brilhante antes de desaparecer no espaço, rotulando-o como a coisa mais louca que já tinha visto. Em meio à frenesia sobre objetos voadores não identificados, a Administração Federal de Aviação, FAA, jogou um balde de água fria na excitação extraterrestre. Eles revelaram que as luzes provavelmente eram de um foguete Space X-X, lançado da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. A missão, carregando satélites Starlink, explicava o espetáculo celestial. Essa revelação ecoou um incidente semelhante ocorrido no início do mês, quando residentes do norte do Texas confundiram satélites Starlink com luzes não identificadas. À medida que a origem das luzes foi desvendada, o mistério transicionou para o rotineiro. Os ambiciosos lançamentos de satélites da Space X, parte da crescente constelação Starlink, com o objetivo de fornecer cobertura global de internet. O encantamento de um possível encontro próximo com visitantes extraterrestres cedeu lugar à realidade dos avanços celestiais feitos pelo homem, deixando os residentes com um conto celestial enraizado na tecnologia terrestre. Número 4. Antigo objeto voador, não identificado japonês. No coração da Prefeitura de Fukushima, O primeiro laboratório internacional de objetos voadores não identificados do Japão foi inaugurado em 24 de junho, alojado dentro do Salão Interativo de OVNIs, no distrito de Ainomai. Com 3 mil exposições relacionadas a objetos voadores não identificados, ele cativa anualmente 30 mil visitantes. Mikami Takeharu, editor-chefe da revista mensal Mu, dirige o Instituto, que relata avistamentos de objetos voadores não identificados perto do Monte Senanmori, uma colina em forma de pirâmide incluída de campo magnético nas proximidades. Embora o número de testemunhas de objetos voadores não identificado no Japão seja menor do que nos Estados Unidos, a nação está repleta de contos e folclore antigo. Notavelmente, a história do cortador de bambu tece uma narrativa celestial. A princesa Kaguya, sobrenatural e encantadora, rejeita pretendentes terrestres, revelando sua origem lunar. Os registros da Era Edo cronificaram uma mulher chegando ao Japão em um navio redondo, estranhamente em forma de pires. O ceticismo japonês em relação aos objetos voadores não identificados persiste, mas os fios históricos se entrelaçam. Hoshi Jiro, famoso por projetar a caça zero, explorou a mecânica dos discos voadores durante a Guerra do Pacífico Asiático. Sua pesquisa não publicada coincidiu com o avistamento de Kenneth Arnold em 1947, que atraiu o fascínio global por objetos voadores não identificados. No Japão, esse fascínio contribuiu para a criação do icônico videogame Space Invaders. No País do Sol Nascente, o mistério dos objetos voadores não é específico tece um rico tapete misturando tradição, ceticismo e intriga tecnológica. Agora é hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Acabou de receber uma revelação surpreendente. Um novo corpo apresentado ao Congresso acabou de chocar o mundo. O que é este novo corpo especializado que está chamando a atenção mundial? Estamos investigando o que poderia ser uma evidência mais sólida da existência existente até o momento. Recentemente, o México teve sua primeira audiência no Congresso sobre OVNIs e organizações, revelando pela primeira vez restos de seres não humanos. O momento de tirar o fôlego em que o corpo ocupado ocupou o centro do palco invejoso, ondas de choque pelo mundo, alimentando especulações intensas e provocando um debate acalorado global sobre a vida extraterrestre. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Número 3. Satélite Cavaleiro Negro. Em 1954, bem quando o mundo todo estava começando a se interessar pelo espaço, algo estranho aconteceu. Um satélite não identificado foi detectado orbitando a Terra. Agora vem a reviravolta. Nenhum país ou grupo reivindicou a responsabilidade por ele e ninguém tinha ideia de quem o colocou lá. Legal, né? Eles o chamaram de Satélite Black Knight, Cavaleiro Negro, e hoje em dia as pessoas estão dispostas a usá-lo como evidência de questões inteligentes. Os céticos dizem que provavelmente é apenas um pedaço de lixo espacial sobrando de nossas próprias aventuras lá fora. Mas vamos lá. Quem não gostaria de entreter a ideia de um guardião espacial ou de um gadget antigo de conhecimentos super inteligentes? Avançando para 1998, a NASA lança uma bomba durante a missão STS-88. Eles tiraram algumas fotos mostrando um objeto preto pairando na órbita baixa da Terra. O que aumenta o medidor de mistério é que alguns acham que essa coisa tem circulado há milhares de anos, desde o tempo dos dinossauros. Será um guardião cósmico, uma relíquia de habilidades super inteligentes, ou apenas uma criação peculiar de nós, humanos? O debate ainda está em andamento, deixando-nos com este enigma cósmico conhecido como o Satélite Black Knight. Número 2. Go Fast. Em 2015, a bordo do USS Theodore Roosevelt, uma caça da marinha dos Estados Unidos embarcou em uma missão de rotina na costa leste, perto da Flórida. Mal sabia o piloto que esse dia comum logo se transformaria em um enigma extraterrestre. Enquanto o jato subia pelos céus, suas câmeras capturavam uma visão hipnotizante, um objeto voador não identificado em plena ação. Este não era nenhum objeto voador não identificado. Logo, foi apelidado de Go Fast devido à sua incrível velocidade e agilidade. A marinha dos Estados Unidos, confirmando a importância do encontro, desclassificou o vídeo, desencadeando uma onda de curiosidade. A filmagem, com duração de 2 minutos e 4 segundos, mostrou o Go Fast desafiando as leis da física, zigzagueando pelo ar com uma velocidade incomparável. A marinha, conhecida por sua abordagem rigorosa, validou as consequências do vídeo, deixando tanto os especialistas quanto o público atônitos. O mistério se aprofundou à medida que surgiram perguntas. O que era o Go Fast? De onde vinha? No entanto, a marinha guardou alguns segredos, adicionando um ar de intriga à já cativante história. No cockpit, o piloto, perplexo com o encontro, tentou processar o inexplicável. O avistamento do objeto voador, não identificado pelo USS Theodore Roosevelt, se tornou oficialmente uma página nos anais dos encontros extraterrestres, deixando-nos com uma emocionante história do desconhecido cruzando nossos céus terrestres. E assim, persiste a lenda do Go Fast, uma história sussurrada entre aqueles que ponderam os mistérios além do nosso planeta azul. Número 1. Visitante à beira da estrada de Jarã? Jarã, uma misteriosa incidente, enviou ondas de choque através da comunidade. Tudo começou com um vídeo que surgiu online, capturando a atenção tanto dos locais quanto do mundo mais amplo. A filmagem, feita à noite, mostrava uma figura peculiar caminhando por uma estrada escura. Em pouco tempo, isso desencadeou especulações selvagens de que um visitante extraterrestre havia agraciado a cidade. O vídeo rapidamente se tornou viral, com as redes sociais zumbindo sobre um possível avistamento de alienígena. Alguns até afirmaram ter avistado um objeto voador não identificado ao fundo, incentivando os espectadores entusiasmados a marcar a NASA na esperança de resolver o mistério cósmico. A notícia chegou à mídia internacional, com manchetes descrevendo a figura enigmática como um estranho humanoide. O site de notícias baseado no Reino Unido, Led Bible, juntou-se à frenesi, descrevendo o vídeo como algo saído de um conto de ficção científica. Até o produtor de Bollywood, Ekta Kapoor, compartilhou o vídeo no Instagram, adicionando a legenda assustador para alimentar o entusiasmo. No entanto, toda história sobrenatural eventualmente encontra sua base na realidade. A John Doubt News, um canal de notícias local, assumiu a responsabilidade de desvendar o mistério. Eles rastrearam os dois homens responsáveis por capturar a filmagem misteriosa em uma entrevista exclusiva. Deepak, um dos homens, revelou a verdade por trás do espetáculo. Acontece que a figura misteriosa não era um ser extraterrestre, mas sim uma mulher caminhando nua à noite. Deepak e seu amigo a encontraram inicialmente enquanto voltavam de um funeral. Sobrecarregados pelo medo, procuraram refúgio em uma loja próxima, mas, impulsionados pela curiosidade, voltaram para filmar o espetáculo incomum. A história tomou um rumo inesperado quando foi revelado que o incidente ocorreu em Sarak Kela, não em Hazaribag, como inicialmente afirmado. O motivo do passeio noturno da mulher nua permaneceu um mistério, deixando as autoridades locais perplexas. Em uma era de compartilhamento instantâneo e sensacionalismo, a linha entre o extraordinário e o cotidiano pode se tornar turva, exigindo um olhar discernidor para separar fato da ficção. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.